Ha 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 ha, New Air Music Ok, MCM, yeah, fenômeno, mata aulas Sky Beat on the Tram Não gostei nada quando me falaram que o ano letivo vai ser cancelado Porque em fevereiro entrei motivado, soma até uma aula e já fui mal falado Me procuraram e me tornei mais achado, tipo um gordo repleto, tô mais pesado Me chamam de King como Bruno, sempre engraçado porque nunca tive fobado Mato o feat, admito, tô a ser modesto, vilevo ainda pagam, mas tipo sequestro Damas que me vejam, dizem que não presto, mas mandam mensagem, esse mambo detesto É tudo verdade, sou franco como pinda, quando canto dizem feitiço, mainga Rappers só tão ver água, tão dizer, é pau, é pau, é pau, de cabinga Calma, entrei com muita atrapalhação, sei do sétimo dia, te peço perdão Meu rap já cuia arroz com feijão, imagina com carne de porco então Só que esses niggas querem ver as minhas perda, se fazem decalando limitão Queda, mas tá difícil pra me verem na merda, é tipo gotinho, gota, culé com mão esquerda Trago conteúdo, delívor, prestados, brada, não me tenta, sei que tu não lês Último niggas que mandou recado, lhe meti uma norma, condutas e leis Declive disse, puto, canta e fixe, lhe falei obrigado por vender meu peixe Na nova escola tem muitos drogados, que de barra e nunca chegaram nos pés Sou muita mídia, o resto é cagada, não conseguem mandar barras pesadas Vou sair música e me causam desgosto, visita do mato que não trouxe nada Melhor do que eu já não há gripe, reiras tentam me bloquear a chip Muitos querem me investigar, siki, porque não paro, deixa aí na chique Se for de duplo, tu aperta a clique, posso te meter ali a Grimavik Damas não param de ligar, bip, elas só querem vir chupar a dique Todas se entregam, querem que eu lhes coma, sou teu, nunca quero ficar nesse estado MCM se basa na Roma, parte caco, Itália, te deixa assustado O amor que sinto pelo reperdurno, aqui na mente tem cenas que tem no dado Como é que vão encontrar alguém que me leve, sem cada música volto mais pesado Meu povo me gosta, nem sou animo deve, tipo cometita, eu me segui na net Compro roupa e tênis, não esqueço a raqueta e vejo muitas rochas, bolsas mixtapes Canto muito o Kika e disse que tem um dom, até o Jerry também gostou do meu tom Nois lábios são rosas, nem uso batom, cordeiro sabe que me tornei latão Só acendei, mas no meu rosto não tem lâmpada, gelo no corpo, mano, isso é a Antártida Comecei a cuspir mais que todas grávidas, ainda nem tua cantada é forma rápida Cucleva disse, no King é o futuro, só que na América gosto de Eminem Guerem comandar o rap aqui tá duro, cheguei pra levar a porra do meu game Para tudo, já já ninguém se mexe, quando pego o mic todo mundo teme Quero contar queixo, contar queixo e não paro de assistir, subaça pelo tênis Falso com placa, máxima do sexo, nem sempre vou dar quando é fim do mês Não sou madruga e adiu, sou mafioso, vou mandar meu rala pra todos vocês Fico uma like, concertos, mais jazz, não querem ver o meu bem nem contexto Minha música tá a tocar nas cantinas, assinei contrato com todos os cnx Se for rap eu piso, às vezes chinelo, eu não sou van diesel, vão ver cabelo Mato todos, mostro que sou mais velho, mesmo com preguiça, era do gelo Tu arrima o horizonte, porque isso é belo, tudo original, posso mostrar selo Toda carga nesses puto, porque pra ser big tem que seguir os passos do nelo O sexo já não tem porta, agora é portão, meu som tá a bater porque usei chave do jão Meus duplos são direto e sem repetição, na nova escola já não vejo oposição Mas quando comecei nem sequer batatinha, fui no cipota, ele perdi batatinha Ele me disse, puto, tenha calminha, trabalha primeiro e só depois caminha Por isso é que agora pujo pé na estrada, só vou lançar ritas que tem bufetada Não ligo as sinteiras que não deram nada, todos mandam boca, calças baluadas Me acusam de problemas que nunca usei, compreendo de gabanas que nunca usei Esse treino nisso, contrato já assinei, agora dão me chamar de novo rei Yeah, por enquanto chega, até o próximo trimestre Sky Beat on the track Sky Beat Transcrição e Legendas Pedro Negri